Bem vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como que eu faço um esfoliante caseiro labial Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, então bora lá Então galera, nós vamos precisar de dois ingredientes Açúcar, que eu já coloquei aqui nessa xícara aqui E azeite Então eu coloquei no recipiente já uma colher de sobremesa De sobremesa não, desculpa gente, de chá Uma colher de chá De azeite E vou colocar uma colher de De açúcar E agora é só misturar Só misturar agora e passar nos lábios Agora é só você passar em movimentos circulares E depois de lavar com a corrente Retirei com água corrente o produto dos meus lábios Você pode passar uma manteiga de cacau para hidratar os seus lábios Ou como eu não tenho manteiga de cacau aqui em casa Eu vou passar esse Baby Lips Da Baby Lene Só para hidratar os lábios e deixar os lábios bem hidratados Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueça de dar um joinha aí Que ajuda muito na divulgação do canal Para quem está chegando agora galera Não deixe de se inscrever Para receber sempre a primeira mão notícias novas Um grande beijo galera E até o próximo vídeo Tchau